Aí, olha o tanto que deu, tá vendo? Deu mais ou menos metade aqui do pote. E aí a gente pega esse outro pote e vai enfiar aqui dentro. Só que eu vou passar um óleo nele aqui. Então, gente, eu mudei de potinho. Eu coloquei esse pote aqui do Todd, passei óleo nele e enfiei ali dentro. Reparem que a massa, ela sobe, tá vendo? Ela subiu um pouquinho, mas não transbordou. Porque eu não coloquei tanto assim, né? Pra não transbordar. E aí eu segurei aqui com o durex, tá vendo? E agora é só esperar isso aqui secar. Eu vou ver quantos minutos vai levar pra poder secar isso aqui. E aí eu volto e falo com vocês. Eu não coloquei esse potinho, gente. Porque eu fiquei com medo de esquentar, explodir isso aqui, sei lá. Eu fiquei com medo e não coloquei. Porque a gente sabe que gesso dá uma esquentadinha, né? E aí... Deixa secar aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, já escureceu, né? Já tá quase escurecendo, na verdade. Já tem mais de uma hora que isso tá aqui. Então, como o gesso seca rápido, eu acho que eu já consigo desenformar. Não precisa esperar de um dia pro outro. Então, eu tô com a dona no colo aqui, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Vou gravar e eu desenformando. Eu vou tirar esses durex que eu coloquei aqui, que não precisa mais, né? E vou tentar desenformar com todo cuidado. E vamos ver, né? Se eu conseguir fazer o potinho. Então, gente, como vocês viram aí, né? Minha ideia do meu vasinho de gesso não deu certo. E aí, o que é que eu fiz? Fiz de novo. E aí, né? Eu gravei pra vocês. Vocês vão acompanhar aí, tá bom? E vamos ver se dessa vez dá certo, né, gente? Se não der certo... Ai, meu Deus, que ódio. Ai, gente. Vamos aqui tentando, né? Tá aqui já secando. Tá aqui secando, tá vendo? Então, vamos ver, né? Se dá certo, se não dá certo. Vamos aguardar aí o tempo de secagem. Tô aqui com a Aruna. Se dessa vez vai, né? Se dessa vez dá certo. Porque eu quero muito esse vasinho, assim, né? De gesso, assim, bonitinho. Então, vamos ver. Então, né, gente? Nossa rotina tá sendo isso aí que vocês viram, né? Tentativas de fazer potinho. E não deu certo. A casa tá daquele jeito, né, gente? Ó a baguncinha que tá ali. Baguncinha aqui no sofá. Eu fiz umas comprinhas. Uns produtinhos pra Aruna. E vou estar mostrando pra vocês também. Mas, gente. Hoje, quinta-feira. Fiz umas tentativas ali de fazer um vasinho, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês. Não deu certo. E... Eu tô terminando aqui também um... Mostrar aqui pra vocês. Vou montar uma velinha já, já. Tá vendo? Eu vou pintar essa velinha. Vou montar. É do tema Bita. Do mundo Bita. E... É pra entregar amanhã. Então, só falta mesmo montar, pintar algumas partes. E tá assim, gente. É baguncinha. Hoje, eu... O dia foi gravando o vídeo. Né? Eu tô gravando pra vocês. É... Se eu não me engano. Se der tudo certo, amanhã eu posto. Se não, só sábado. Eu tô fazendo... É porque tá lá fora. Quando a Ron chega, eu vou mandar ele colocar aqui dentro. Pra mostrar pra vocês. Eu tô fazendo uma mesinha. Uma mesinha de... Cimento. E aí, eu tô gravando pra vocês. Tem que esperar secar, né? Ela tá lá fora secando. Porque a gente achou que ia conseguir... É... Tirar ela de dentro do balde hoje. Hoje ainda, né? Mas não deu pra tirar. E aí, eu tava gravando pra vocês. E tá sendo isso, né, gente? Já tentei fazer um potezinho aqui. De gesso. Deixa eu mostrar pra vocês. Tentei fazer, mas... Não deu muito certo, gente. Porque eu não tô conseguindo tirar. Não tô conseguindo tirar daqui de dentro. E é isso, gente. Tá sendo isso. A nossa... A nossa quinta-feira foi isso. Eu tava gravando vídeo pra vocês, né? A Ron me ajudou fazendo a massa do... Da mesinha e tudo, né? Mexendo no cimento. E eu com a Aruna. E aí, vocês sabem, né, gente? Tem que fazer um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então, é isso. A Aruna tá aqui. Tá de boas. Eu só tô esperando a Ron chegar pra poder ele pegar a Aruna e eu fazer as coisas, né? Dar uma geral aqui na... Aqui na cozinha, na sala. Tem uma baguncinha de sempre. Um beijo pra titia. Um beijo. Muah! Muah! Muah, titia. Vai dar um beijo pra titia. Muah, titia. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, o que foi que eu comprei pra ela, né? E aí, gente, eu vou filmar aqui pra vocês, ó. Comprei esse lencinho umedecido. Uma toalha, né, gente? Uma toalha umedecida. Toalha umedecida. Vem 50 unidades. Eu nunca usei essa marca, gente. Esse nome aqui, ó. Dribaby. Se eu não me engano, é Dribaby que fala. Então, eu comprei. Custou R$7, gente. Tá vendo? Tá até o preço aqui anotado. E aí, eu comprei pra experimentar a minha Aruna, né? Pra ver se a Aruna dá alguma... Alguma alergia. Dá algum vermelho na pele. E... Vamos ver, né? Aqui. Esse outro. Eu já ouvi falar dele em algum lugar. Isso aqui eu não tô conseguindo me lembrar. Não sei se foi no Instagram. Ou se foi aqui no mesmo YouTube. Eu assisti em algum vídeo. Esse Hipopó Baby. Vem 100 unidades. E custou... R$10, se eu não me engano. Foi R$10. E aí, depois, eu vou abrir eles e vou mostrar... A Aruna tá aqui, ó. Eu vou abrir e vou mostrar, gente. A diferença, né? De cada um. Esse daqui também é toalha umedecida. Esse custou R$10. Esse custou R$7. E aí, depois, eu mostro pra vocês a diferença. É... Do material, né? A textura de cada um. E vejo que é melhorzinho. Comprei também, gente. Esse pacotão de fralda aqui, ó. Personal. Eu comprei M. A última vez que eu usei essa fralda aqui em Aruna, gente. Ela era bem bebezinha. Se eu não me engano, a Aruna tinha dois meses, gente. Quando eu usei essa fralda. E aí, eu não comprei mais, né? E aí, eu comprei M. Porque eu achei que se comprasse G, ia ficar muito grande. E realmente. Se eu comprar G. E botar agora em Aruna. Ia ficar muito grande. Mas, na próxima compra. Eu vou comprar G. Sabe? Porque essa M ficou o tamanho exato dela. Então, eu vou gastar esse pacote aqui. E eu também comprei um outro pacote, gente. De... Que eu tô testando. Essa fralda aqui, ó. Eu nunca tinha testado. Ah, gente. Essa personal aqui. Se eu não me engano, custou R$30. Vem 54 fraldas. Se eu não me engano, foi R$30. Quando ela chegar, eu peço pra ele me confirmar. E essa outra fralda aqui, que eu tô testando, tô experimentando. E eu vou fazer um vídeo dela pra vocês também, gente. Que eu não tinha visto, gente, dessa fralda. Eu já usei a toalha umedecida. Eu gosto muito. Eu até tenho já a dela, da toalha umedecida. E aí, a Aron viu. Aí, a Aron falou. Bem, olha a fralda que eu achei aqui. E aí, quando ele me mostrou. Eu falei. Eu achei bem, Isabebe. E eu não sabia que Isabebe tinha fralda. Agora, a fralda eu não tinha visto. E aí, eu achei aqui. E eu mandei a Aron trazer G. E G tá o tamanho certinho pra Arona, gente. Tamanho perfeito nela. Tá dizendo aqui que é pra 10 quilos a 13 quilos. Mas tá perfeito, ó. Minha Arona. E eu vou fazer um vídeo dela pra vocês também. Então, foi essas aí as comprinhas de Arona, né? E aí, é isso, minha gente. Eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeozinho. Vídeozinho simples, né? E... Então, gente. Eu vou finalizar, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui. A Arona já tá ali na atividade. A Arona já tá ali, já cuidando da louça da pia. E eu vim aqui finalizar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito, me siga lá no Instagram. Ana Paula Bedeção. Se vocês poderem me acompanhar por lá. Ficarem mais pertinho. Lá vocês vêm tudo ao vivo. Tá bom? Beijo. Grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí, gente.